O que é a Smooth FM? Um disco de originais com uma mensagem positiva, certo? Sim, são todos temas originales, alguns compostos integramente por mim e em outros estou em la letra e a música é de algum amigo. Os arreglos são todos de um grande músico espanhol que se chama Moisés Sánchez e em qualquer caso são todas canções hechas com amigos, então tem uma energia muito bonita, muito familiar e muito de verdade. E o que é que vamos escutar? Que canção vamos ouvir agora? Vamos a interpretar Troublemaker, que é o tema que dá nome ao álbum e que vem a dizer algo assim como como a buscadora de problemas, mas sempre em positivo. Música Wondering where my dreams will lead to Fun and cool the way my passion beats Representing glory Flowing through my mind and heart Searching for the key of life Found out, oh, everything's about being happy Being happy, being happy The breeze, the smiles, the sun, the flowers Will come to you Just feel the power Just breathe and shake the love around you Give a chance to your dreams Second chance to your dreams Lots of people saying that you're making a mistake They're trying to forbid you But it's really, really in your veins Just find the passion within your soul Follow your own heart Make trouble, follow your own heart The breeze, the smiles, the sun, the flowers Will come to you Just feel the power Just breathe and shake the love around you Give a chance to your dreams Second chance to your dreams For light during your behövation The wind The man talks With the forest The fans Of having fun Then there's some A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL